Seja bem-vindo ao seu canal de notícias K-Pop, muito prazer, eu sou o Ricardo e vamos começar a edição de hoje Destacando aí a notícia que demos ontem, onde fãs que se encontravam aí no músico Bank Chile pressionaram os fãs coreanos Alguns portais coreanos estão destacando como xenofobia essas atitudes e é aquilo que falei ontem né Não é porque uma pessoa é coreana que quer dizer que seja uma saizeng Uma internauta coreana disse, abre aspas, eu não posso acreditar nisso, carregar fotos de coreanos sem nenhum conhecimento é basicamente um crime de ódio Fecha aspas, a gente sabe que existe aí uma intriga de fãs internacionais com fãs coreanos Às vezes eu não consegui entender o porquê, a atitude de alguns não quer dizer que todos os fãs coreanos sejam igual Então sim, temos que respeitar as pessoas e não importa de onde elas são O grupo N-Mix está se preparando aí para fazer o comeback com um novo álbum em torno dos 3 primeiros meses de 2023 O N-Mix é aquele grupo que sofreu bastante críticas por seu comeback de estreia Vamos ver aí como o público vai reagir aí ao seu novo álbum Ken Daniel divulga as datas de sua turnê mundial, onde irá passar pelo Reino Unido, Europa e América do Norte O grupo CIX divulga também as datas de sua segunda turnê mundial, passando por Seul, Estados Unidos e Europa Mais datas serão anunciadas em breve O contrato da Yildin, integrante do Kepler One e ex-integrante do CLC, foi oficialmente encerrada com a CUBE Omega X fará uma coletiva de imprensa no dia 16 de novembro, acompanhados aí por seus representantes legal Será a primeira aparição pública do grupo desde seu retorno à Coreia do Sul no dia 25 de outubro Também é informado que o registro de marca está sob nome dessa mesma agência de advocacia que irá aí representar os meninos do grupo Omega X Nesse caso, se a solicitação for deferida, os direitos pela marca do grupo e do fã do 4X estarão aí sob custódia dos membros Para além das acusações já expostas, também é dito que existe provas de assédio sexual contra a Seul da empresa Bom, acho que já pode ser confirmada aí a saída do grupo da agência, né? Não acredito que eles irão continuar por lá E foi divulgada também uma imagem de um integrante levando aí um tapa ou um soco da Seul Vamos ver? Jim do BTS sugere que ele vai comemorar seu aniversário no exército esse ano Ao ser perguntado sobre se ele estava animado para seu aniversário, ele respondeu que não Pois disser aí que ele estaria aí na linha de frente no exército Isso aí fez com que as armas ficassem preocupadas A data exata do alistamento do idol ainda não foi revelada Mas aí já se sabe que ele irá antes de seu aniversário que é no dia 4 de dezembro BTS se torna aí o primeiro grupo na história a ultrapassar 30 bilhões de streams no Spotify Eu tinha soltado um pensamento no estatuante do atos do canal E eu vou compartilhar com vocês aqui e queria que vocês comentassem também Foi divulgado que o Jungkook do BTS irá se apresentar na Copa do Mundo E foi divulgado também que a Dua Lipa cancelou sua participação Porque o país não respeita os direitos humanos por lá Aí fica aquela questão né O Jungkook deveria cancelar sua participação também Por estar cantando em um país que não respeita os direitos humanos Pois isso é totalmente ao contrário do que o grupo representa né Você acha que ele deveria ir ou cancelar sua apresentação? E como diz o Faustão, quem sabe faz ao vivo O grupo Lê Serafim está recebendo muitos elogios em fóruns coreanos Após sua apresentação em um festival Os internautas estão elogiando aí os vocais ao vivo das integrantes E com as imagens delas a gente encerra a nossa edição de hoje Se inscreva aí em nosso canal, curta nossos vídeos Se você quiser ouvir as melhores músicas de K-pop é só acessar Eu sou o Ricardo, é sempre um prazer ter você por aqui E a gente se vê!